Prepare a voz, prepare o coração, cante junto com a gente Está no ar, o som das torcidas, aqui na Central 3 Programação das torcidas, boa noite amigo da Central 3 Estamos ouvindo funk, é um dos, talvez o, não um dos O som mais característico do carioca, do carioca Aquele que não passa na novela das oito, no Lebron O carioca que não sai nas primeiras páginas dos jornais O carioca da gema, digamos assim, o carioca mais tradicional E que, o carioca que gosta de ir ao estádio, que passou a vida no estádio Ouvindo o pai contando que foi ao estádio O carioca do Maracanã de verdade Esse carioca todo, certo Matias? Certo Você é funkeiro Matias? Eu não sou funkeiro, nunca fui em baile funk Mas eu respeito muito o movimento Eu cresci ouvindo o Furacão 2000, tudo Então acho que não tem como passar batido do batidão Não tem como passar batido do batidão E a gente vai falar sobre o Botafogo O clube, se não é o que tem mais taças na sua sala Certamente é o que tem mais ídolos Para lembrar esse capital intangível Que é as pessoas que passaram pelo clube Eu não acredito que tenha um time no Brasil com tantos nomes Fabulosos, fantásticos, idos E eu quero, a gente está com o carioca Gabriel no Skype Botafoguense Poxa, até o endereço de Skype dele tem o Botafogo, né Matias? E já dou boa noite para você, Gabriel E responde se você concorda comigo O maior título do Botafogo São as pessoas que passaram pelo Botafogo? É, boa noite Eu acho que sem sombra de dúvidas Porque até vezes rola muita piada aqui Mas o Botafogoense ele aprendeu a Principalmente nos últimos anos que a gente tem sofrido em jejum Em relação aos outros times que estão com um bom momento A gente aprendeu a preservar a história E colocar isso como sendo o nosso maior troféu mesmo Até porque o momento não ajuda Acabou que o Botafogoense aprendeu muito a conhecer a própria história Eu diria que a gente conhece mais a nossa história Do que, com modéstia a parte, qualquer outro clube do Rio de Janeiro Talvez até no Brasil Porque a gente consegue voltar até a década de 40 E listar até agora Momentos da história do Botafogo Inclusive é um time que tem 2, 3 filmes já Feitos sobre ídolos Filmes de alto nível Modéstia a parte Mas eu acho que acaba porque É o nosso grande troféu mesmo É o nosso grande Como você falou Capital e material Que torna o Botafogo grande O Gabriel separou bastante música pra gente A gente quer aproveitar todas elas Então eu já vou começar com uma aqui Já vamos colocar É Esquadrão Baile, correto? O que é o Esquadrão Baile, Gabriel? Então, o Esquadrão Baile é um antigo esquadrão do TJB O que é o Baile de Corredor? Na verdade eu teria que voltar pro Baile de Corredor O Baile de Corredor era uma espécie de baile funk Em que os vários bairros, como eles chamavam as galeras Se encontravam pra sair na porrada Vocês vão perceber que o começo As primeiras músicas que eu selecionei São da TJB dos anos 90 Não tem coisa gravada nesse sentido De arquibancada Porque a tecnologia não permitia Mas esse Esquadrão Baile Era um Esquadrão da TJB Que era exclusivamente para Baile de Corredor Juntava pessoas de vários bairros diferentes Mas que torciam pro Botafogo Que eram membros da TJB Da arquibancada e do estádio E iam para o Baile de Corredor Pra representar a TJB na porrada E te falar O Gabriel tá falando da tecnologia Eu lembro que nos primórdios da internet Uma das coisas que eu acho que a molecada mais via Era a briga de Baile de Corredor Passava do VHS pro computador Galera fechava no computador E ficava vendo assim O lado A e o lado B Justamente A TJB era o lado A Tanto que Teve a divergência depois A Fura tem uma Pelo menos originalmente Existem relatos Não dá pra confirmar Não posso confirmar Mais do que teria do lado B Mais do lado da Fura Jovem Mas isso daí é tudo questão de história Prefiro justamente não entrar nesse ponto Dessa discussão Porque vai muito longe E até hoje é uma briga feia Vamos ouvir então Esquadrão Baile A torcida do Botafogo Em versão funk Vamos lá Zona Sul chegou Jovem do Botafogo Isso aqui é o Esquadrão Baile Malu é todo mundo junto Zona Sul chegou Jovem do Botafogo Zona Sul chegou Zona Sul chegou Jovem do Botafogo Isso aqui é o Esquadrão Baile Malu é todo mundo junto Zona Sul chegou Jovem do Botafogo Zona Sul chegou Zona Sul chegou Estamos com Chico Malta Chico Malta chegou Tá chovendo em São Paulo Chico Malta veio de motoca Cortando Passa o corrom É um risco Grande Você me ligou aqui Preocupado Vou chegar a tempo Vou acelerar Cuidado Chegou inteiro Tudo certo Tudo certo Boa noite Matias Boa noite Leandro e Amin Boa noite Gabriel Lá do Rio de Janeiro Vocês estão falando Do meu Botafogo Não tinha como não deixar De vir Participar desse programa Eu sou corintiano Mas eu tenho Reservado um carinho Todo especial Pelo Botafogo Um dos motivos Também é ter o casado Com uma família Toda ela Botafoguense E eu acho Um dos times Mais místicos Do Rio de Janeiro De longe Tem essa áurea Que tudo acontece Com o Botafogo Mas é um time Que olha só Quem passou por ele Lendo de Freitas Garrincha Milton Santos Didi Didi Jairzinho Se for colocar no papel Não vai terminar É um lugar Aquela general severiano Quando eu passo ali Você sente que tem Uma energia diferente Tem no Rio de Janeiro Uma coisa chamada Murão do Fogão Que é um muro Com vários Ídolos pintados Maravilhoso Para colocar todo mundo Teria que ser a muralha da China Sem dúvida Pois é Foi uma pintura Que resolveram fazer Recentemente Recentemente Assim Se não estou enganado Foi fotos de 2010 Que começaram a pintar Aquilo ali Uma torcida do Botafogo Começou a pintar Ela começou a pintar E ela ainda Vem pintando ainda Colocaram recentemente Agora o Jack Então tem mais uma pintura Para ser feita É Porque o que parece Está progredindo mesmo Parece que não tem mais espaço Mas acabam encontrando Espacinho no muro Gabriel Maracanã Para a saída O que a gente vai ouvir agora? Então É um mix De Alguns sons É De baile de corredor Como a gente tem Os medleys Aqui no No Rio de Janeiro Nos baile funk Que eles colocam Várias músicas Em sequência Separam Diminuem a música Colocam em sequência E são medleys Três músicas Da Da TJB Antiga Para a saída E o Maracanã Na verdade Eram dois setores Muito fortes Da TJB Junto com o Rajá Que é muito conhecido Aqui no Rio também Os quadrões da Bachara Também era muito forte E aí eles vão comentando Depois eles falam Sobre a Rua dos Artistas Tem um ponto que eles falam Sobre a Rua dos Artistas Que é uma rua na Tijuca Aqui no Rio de Janeiro Em que a TJB Do Maracanã E para a saída Também se reuniam bastante Para Para os pré-jogos Ali perto do Maracanã mesmo Então E falam muito de Jiu Jitsu também Mas Só ouvindo mesmo Para entender O nível do negócio E o Gabriel Tem uma teoria Para mim Que funk Nos anos 90 Tinha que falar De duas coisas Ou se não Das duas Uma era Ou falar Nome de bairro De favela E a outra Era pedir paz nos bairros Aqui acho que a gente Não vai ouvir paz nos bairros Mas acho que a gente Vai ouvir bastante Nome de bairro Para quebrar Maracanã Para saída Preso Para saída Para saída Para saída Para saída Pelotão, pelotão, pelotão da morte Pelotão, pelotão, pelotão da morte Que veio pra quebrar Mara, 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 mara Canã, praça, praça, praça Ayuda Programação das torcidas E se você é purista Ou Caio Ribeirista Desligue, deslizaia da Central 3 Aqui a gente não conta a melhor versão Das coisas, a gente mostra Como as coisas são Aliás, uma mácula do Botafogo Foi o Carribeiro ter passado por lá A gente deu uma malimpada agora com o Sheik Justamente brigando Boa, muito bem O Sheik, o cara conseguiu no mesmo dia O cara conseguiu trair uma paniquete Como é que faz isso? A pessoa no mundo que menos se preocupa com fidelidade Se sentiu traída Aí você pegou pesado Cara, realmente é um monstro Agora, ô Gabriel Eu enxergo o Botafogo Se eu tiver errado Você me corrige O Brasil é um país muito preocupado com pensamentos hegemônicos O pensamento diferente é sempre pisado, castigado É muito difícil você resistir no pensamento de minoria Ao mesmo tempo, o Carioca tem um jeito de contar sempre vantagem De estar sempre com um argumento pra sair por cima Que é bem característico do Carioca Como é que é o torcedor do Botafogo Que tem que conviver diariamente com uma pressão hegemônica da torcida do Flamengo Por exemplo, que é a maioria E é o que mais aparece na mídia e tudo mais Como é que é pro Botafogo de 15 anos Assim, se estabelecer Como é que é a autoestima do torcedor do Botafogo? Então, é uma coisa muito engraçada Tem um amigo meu que é O Ascaino, ele fala sobre o Flamenguista ganhar sempre no grito, né Que não precisa ter a razão Que ele vai ganhar no grito Porque são maioria, né E o engraçado é que o Botafoguense Quando nós estamos entre nós Não tem uma pessoa que pare bem no Botafogo Não existe nenhuma elogia Todo mundo fala mal o tempo todo Mas quando a gente pega um grupo de torcedores adversários A gente pode ser um só Mas o Botafoguense acaba se sentindo marcado Como aquele cara chato Geralmente quando tá de costume de futebol Porque ele tem sempre um argumento da ponta da língua Sempre voltando na história Tem sempre alguma coisa pra ser falado Desde a coisa mais absurda Bom, a gente fala sobre A vitória que a gente teve ano passado Contra o Flamengo no campeonato brasileiro Sendo que, pô, ano passado eles ganharam mais da gente Então a gente consegue Pegar os Os pontinhos mínimos Por conhecer muito bem a história Aí a gente acaba baseando muito em cima desse negócio da história O Botafoguense Hoje em dia não tem como você ser Botafoguense sem ser maluco, né? Porque Por você torcer pro Botafogo E continuar defendendo Tem que ser doido Mas a gente acabou assumindo logo essa ficha de doido mesmo E tem cara de frente Cara de frente Eu conheço uma torcida aqui em São Paulo Que é mais ou menos parecida Quando tá em grupo só critica Quando encontra um amigo corintiano Começa a contar vantagem Né, Chico? É, eu sei qual que eu tô falando Você conhece a torcida? Sei, mas não vamos comparar com o do Botafogo, por favor Não, não vamos Muito embora o pior momento recente dos dois times Tinha acontecido juntos, né? Aquele Botafogo e Palmeiras caindo junto em 2002 Foi uma coisa bem dolorosa Pro futebol brasileiro Até porque não foram só os dois que caíram, não Teve mais gente grande que não deveria ter caído Que caiu O Bahia, por exemplo Enfim Pelo menos Botafogo, Palmeiras, Bahia Foi o primeiro ano de pontos corridos O primeiro ano em que os times grandes cumpriram a Série B Isso é mais uma coisa que o Botafogo deve levar na Na sua escrita, na sua história É, se eu tiveram aquela viradinha de mesa, né? Exatamente Aquela viradinha de mesa Aquela mesa grenai verde, assim, né? Que coisa, hein, Fluminense? Ouça um programa só da torcida do Fluminense aqui Vocês vão ver que eu tenho uma opinião totalmente diferente lá Como eu cheguei atrasado, eu vou fazer uma pergunta Mas antes de fazer essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta Ah, legal Primeiro eu vou perguntar a vocês dois aqui E... Que coisa, hein